Aleluia! 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 Bahia! Fala, nação, tô com o Lom Ligado? Eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço Nari, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um depois do apito, pra graças a Deus falar de um triunfo do Bahia, em que a gente viu o Bahia vencer e convencer. Mas não foi assim na partida toda, né? Foram dois tempos muito distintos, né? Os 45 minutos iniciais do Bahia deixou um pouco a desejar, eu ainda vou esminuçar melhor aqui cada ponto, e no segundo tempo o Bahia foi avassalador. Mas tem motivos pra isso e eu vou explicar melhor. Primeiro ponto pra gente analisar aqui é a escalação, né? O Bahia entrou com um time que eu, pelo menos vocês que acompanham o canal sabem, pedia há um bom tempo, não necessariamente com os mesmos jogadores, mas botando ali naquela segunda linha do meio campo, dois meio campistas, que tem a responsabilidade tanto de marcar, quanto de sair pro jogo, articular jogadas e tudo mais. Elton jogando naquela segunda linha tava ficando sem funcionalidade, tava ficando perdido. Era um volante que jogava de meia e não tinha criatividade pra armar jogadas, muito menos a responsabilidade de marcar como teria se realmente fosse um volante. Então, o meio do Bahia fluiu bem mais com Zé Rafael e Vinícius ali com o Gregory como cabeça de área. A gente viu uma maior movimentação, a gente viu Vinícius e Zé Rafael vindo pegar essa bola com o Gregory e dando suporte pra ele pra sair pro jogo com mais facilidade, e isso adiantou muito as coisas para o Bahia. Mas o que eu senti muito do primeiro tempo foi a ansiedade dos jogadores. Os lances de Kaique, principalmente aquele em que ele não dominou a bola dentro da área, chutou de qualquer jeito, mostrou que o time tava ansioso, querendo o resultado de qualquer maneira, querendo fazer o gol de qualquer jeito, e a gente sabe que não é bem assim. E é totalmente compreensível o fato dele estarem jogando dessa forma, um pouco nervoso e tudo mais. Os resultados não estão ajudando, o time estava muito abaixo da média, o rendimento muito abaixo, contra adversários bem mais fracos, e jogando dentro de casa tinha que dar uma resposta de qualquer jeito. E a gente viu isso na primeira etapa. Apesar de termos um meio mais compactado, mais coeso, com jogadores com mais criatividade, mais liberdade pra criar jogadas, pra articular os lances e tudo mais, a gente viu um ataque sem muita movimentação, sem muita aproximação, sentir falta ainda de triangulações ali na primeira etapa. Apesar do suporte constante de Nino pela direita, que mais uma vez fez uma boa partida. Eu não via muito o Bahia se movimentar por ali, Elber tava tendo um rendimento muito abaixo, deixando a desejar, era o cara que era meio pra desafogar a bola, pra partir em velocidade, achar um lance ali, que ele pudesse dar um sprint, chegar na área com mais vigor, pra poder tocar de lado, mas a gente não viu ele fazendo isso, mais uma vez ele pareceu meio que um pica-tonto ali, meio perdido e tudo mais. Mas já vimos, pelo menos, uma melhor saída de bola do Bahia. Como eu falei que era a minha expectativa, Gregory melhorou muito, 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 essa saída de bola. A gente via ele pegando a bola no pé dos zagueiros, via ele pegando a bola no pé de Anderson, do goleiro e tendo um pouco mais de espaço ali pra poder sair pro jogo, tendo o auxílio também dos zagueiros, ele vinha pra ser o cabeça de área e aí Thiago abria de um lado, Lucas Fonseca do outro, os laterais davam mais profundidade pra poder abrir a marcação do Vitória da Conquista e a gente não viu isso ser tão eficaz na primeira etapa, a gente não viu tanta eficiência ali no ataque pra justificar essa forma de jogar do Bahia, porque o Ferrolho e o Vitória da Conquista tava muito bem armado ali e mesmo assim o Bahia criou algumas jogadas. Mas como eu falei, a ansiedade atrapalhou bastante, né? Kaique perdeu chances que não poderia perder, Edgar Júnior ainda tá batendo cabeça ali também, errando besteira, é o BA abaixando a cabeça e sendo pouco produtivo, ciscando muito e não chegando com objetividade ali no ataque. Então o Bahia encontrou muita dificuldade ali no setor de ataque na primeira etapa. Só que no segundo tempo, logo no começo o Zé Rafael fez aquele golaço de falta, mostrando que ele tem uma arma aí que pouca gente sabia e que certamente ele tem treinado no dia a dia, no cotidiano de treinos e tudo mais. E esse gol tirou um peso enorme das costas de Guto, um peso enorme das costas dos jogadores e as coisas começaram a fluir. Assim como foi contra o Autos, o Vitória da Conquista se abriu pra poder tentar algo e aí o Bahia aproveitou os espaços que foram deixados pelo Vitória da Conquista. Se na primeira etapa já tava apertando um pouco mais a saída, apesar de não ter sido tão efetivo e não ter aproveitado os erros do Vitória da Conquista por conta desse nervosismo que eu já citei, na segunda etapa continuou apertando e soube aproveitar as oportunidades. Kaique saiu, entrou a Hernani, e logo no começo, logo nas suas primeiras participações ali, ele conseguiu fazer um gol, chorou, tranquilizou mais ainda as coisas pro Bahia, deu mais confiança pros jogadores, afinal de contas, futebol tem tática, tem técnica, tem muita coisa, mas tem muita confiança e com mais confiança as coisas começaram a fluir mais ainda, o Vitória da Conquista passou a se abrir mais ainda, foi dando espaços para o Bahia e as jogadas passaram a ser mais articuladas. Esse meio campo que já estava dando uma melhor saída de bola, melhorando essa transição ali da zaga para o meio e consequentemente também do meio para o ataque, começou a ser mais veloz, a ter uma melhor articulação ali das jogadas, víamos mais triangulações até por conta dos espaços deixados pelo Vitória da Conquista e as coisas começaram a fluir. O Bahia teve as chances e conseguiu converter. Hernani fez três gols, participou do gol de Redes também, que foi uma tabelinha muito bem, armada ali, articulada, que mostrou mais uma vez que o Vitória da Conquista acabou se abrindo. E esse triunfo foi muito importante para dar confiança para os atletas, para acabar com esse nervosismo que estava aí permeando os jogadores e também para mostrar para a torcida que as coisas podem acontecer melhor se tudo fluir naturalmente, se for dado o tempo necessário, que os jogadores vão poder ter mais entrosamento, mais ritmo de jogo, se encontrar melhor em campo, que Guto com um esquema tático que, de certa forma, ele parece até ser meio teimoso, mas eu prefiro acreditar que ele é convicto que esse esquema vai dar certo. As coisas começam a dar mais certo ali porque os jogadores assimilam melhor as suas posições. Então, hoje, a gente pode dizer que esse 4-1-4-1 mostrou pela primeira vez que é um esquema que se os jogadores estiverem no lugar certo ali e tiverem assimilado a sua responsabilidade, sua função dentro de campo, o Bahia pode render um bom futebol. Mas o Guto tem que entender e manter esse meio com os dois jogadores de meio campo na segunda linha e não com o volante ali. E esses dois jogadores têm que ter características de marcação e também de articulação de jogadas. E eu acredito que ele encontrou, pelo menos por enquanto, a temporada ainda pode mostrar coisas novas para a gente, esses dois jogadores. Zé Rafael e Vinícius têm características de defender e também de atacar. Zé Rafael desarma muito bem, Vinícius tem explosão e eles deram esse auxílio hoje para a Gregory na marcação e o Bahia não passou tantas dificuldades ali naquele setor e melhorou o toque de bola, melhorou a saída para o jogo e tudo mais. O grande problema, para mim, identificado nesse time, o único jogador que ainda, de certa forma, tem destoado um pouco é Elber. Apesar de Edgar também não ter meio que estreado ainda nessa temporada, Elber tem errado tudo que tem tentado, né? Hoje foi dar um passe de trivela, jogou para o lado, pegou errado na bola, fez umas cenas toscas. Mas é um cara que, ao meu ver, pode ser útil na segunda etapa. É um jogador que tem velocidade, tem explosão e pode ser melhor utilizado no segundo tempo. Essa sua velocidade pode ser explorada, pode aproveitar melhor o cansaço do adversário. Mas eu acho que o Guto tem encontrado já esse time titular, as coisas estão começando a se encaixar melhor, os jogadores, como eu disse, estão assimilando as suas funções dentro das quatro linhas e a tendência agora é melhorar. Não é motivo para empolgação, torcedor, o Bahia ainda não está naquele rendimento ideal, não está rendendo aquilo que a gente espera ainda, mas a gente já viu alguns pontos de evolução e eu acredito que se tiver mais tempo para trabalhar uma semana como vai ter agora com o recesso de carnaval e tudo mais, descansar um pouco mais, se preparar melhor fisicamente e as coisas vão começar a dar mais certo. Porque ao meu ver o caminho é mais ou menos esse. Claro que nem sempre a gente vai encontrar um time como Conquista que acabou se abrindo depois ali do primeiro gol, nem sempre a gente vai achar esse primeiro gol para forçar esse time a se abrir mas pelo menos essa saída de bola mais qualificada essa maior coesão no meio campo e as triangulações que a gente quer ver pelos lados e também ali pelo meio aconteceram hoje em determinados momentos da partida e é algo que a gente quer que seja constante e que perdure. Gregory para mim foi o destaque da partida apesar dos três gols de Hernani eu quero parabenizar ele aqui queimou a minha língua e a língua de um batalhão de torcedores fez uma boa partida não foram gols que ele fez à toa ele estava bem posicionado em todos os lances e soube aproveitar as jogadas então parabéns para ele mas ao meu ver Gregory fez mais uma grande partida ajudando na marcação também saindo para o jogo fez uma bela jogada ali em um dos gols do Bahia então é o cara que tem sido fundamental e nesse momento naquela posição de primeiro volante na primeira linha do meio campo ele tem sido intocável ali para o esporte Curubá acho que é o jogador que Guto achou para aquela função ali ele está designado a poder sair para o jogo e ser o cabeça de área e tem feito isso muito bem mas mais uma vez precisa ter o auxílio e suporte desses caras de meio campo como aconteceu hoje então acho que o Bahia está chegando próximo daquela escalação ali ideal para esse primeiro semestre e claro com confiança com determinação dos jogadores e tudo mais as coisas começam a fluir mas quando encontra um ferrolho pela frente ainda falta ter mais criatividade articular melhor jogadas ter mais movimentação principalmente no ataque para poder furar esse ferrolho como acabou não acontecendo na primeira etapa mas acho que o caminho é esse e a tendência é crescer beleza? gostei muito da partida do Bahia hoje o primeiro tempo para mim foi um pouco abaixo o segundo foi espetacular sensacional o Bahia aproveitou a chance que teve aproveitou o espaço que o Vitória da Conquista deu e conseguiu um triunfo para dar confiança acalmar um pouco os jogadores e que foi muito importante tendo em vista que na semana que vem vai ter Bavi vai ter clássico então se você gostou do resultado já sabe deixa o like aí se gostou da análise também compartilha com todos os amigos familiares colores e se inscreve se ainda não for inscrito beleza? tamo junto eu sou o Mais Bahia eu sou o maior do Nordeste e você? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto